Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Vocês querem vídeo sobre Cobra Kai? Então toma vídeo sobre Cobra Kai. Recentemente o ator Diane Dicenzo, que interpreta o Dimitri na série, ele deu uma entrevista bem interessante falando bastante sobre a sua carreira e também sobre o que podemos esperar do Dimitri nesta quarta temporada de Cobra Kai. O ator deu algumas pistas e algumas informações bem importantes e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Eu sei que vocês querem estar ligados e sempre estar por dentro de tudo o que vai acontecer na quarta temporada de Cobra Kai. E vocês sabem que aqui a gente vai atrás da informação mesmo. Então para vocês não perderem nada, por favor, confira sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para você receber sempre em primeira mão as últimas notícias da série. Assim também você continua ajudando o canal e nos incentivando a cada vez mais correr atrás de informação com exclusividade aqui para vocês. Então bora lá. O ator Diane Dicenzo deu uma entrevista lá para o Collider falando sobre a sua carreira e sobre a sua expectativa sobre a série Cobra Kai. E o ator foi perguntado lá no início como ele recebeu informação sobre a série Cobra Kai. E o ator falou o seguinte. Ele disse que se tratava de uma série nostálgica que ia mostrar uma outra visão do filme Karate Kid. Ele não sabia muito sobre a série, ele sabia que ia mexer muito com a nostalgia e ele queria muito fazer parte desse projeto. E a primeira coisa que ele queria fazer era sair correndo e contar para o pai dele que ele tinha possibilidade de estar dentro desse universo de Karate Kid. O ator também foi questionado sobre a sua audição para a série e como ele conseguiu o papel do Dmitry. Ele disse que no processo de audição ele ia representar aquela cena original do refeitório. Ele sabia que era algo estilo Karate Kid, mas ele não fazia ideia do que os produtores queriam para o personagem. Mas ele orgulha-se por ter conseguido fazer o nerd passar pela cena do refeitório, chutar bundas e beijar garotas gostosas pelo corredor. O ator declarou que fez algumas tomadas, reproduziu algumas falas falando sobre masturbação, algo completamente estranho para ele. Ele sentiu que a produção estava bastante apressada porque as filmagens logo iam começar e eles precisavam de alguém com urgência para interpretar o Dmitry. E o ator disse que na semana seguinte ligaram para ele e falaram o seguinte. Ei, queremos que você voe para Georgia, agora. E o ator disse que foi a primeira vez que ele saiu de Los Angeles. O ator disse que sempre tentou puxar o personagem para algo mais próximo do que ele realmente é na vida real. O Dmitry está sofrendo uma evolução. Antes ele era meio atrevido, meio sem noção. E agora ele está aprendendo a lutar. Ele está pegando mulheres ricas pelos corredores da escola. E o ator ainda declarou que não importa o que aconteça, que mesmo que o Dmitry aprenda a lutar, ele sempre vai ser o nerd sarcástico, tagarela e adorável que vocês conheceram nessas três primeiras temporadas. E o ator declarou que está muito orgulhoso sobre a evolução do personagem, que agora ele está se tornando cada vez menos vulgar e mais completo como personagem. O ator também declarou que fez alguns trabalhos, mas ele nunca havia se tornado um ator regular em uma série. E ele já pensou em fazer seus próprios programas, filmes, desenhos animados. Como todo bom nerd, ele gostou bastante de ver as pessoas trabalhando nos bastidores e ver como a série é produzida tecnicamente. E o ator ainda deu uma bela zoada, falando que as pessoas pagam faculdade para aprender cinema e TV. E em Cobra Kai ele estava recebendo para aprender tudo de graça. Olha só como é zoeiro. E o ator falou que ele é daquele tipo que odeia se olhar nas telas. Ele não gosta de ver o Dmitry nas telas. Eu não sei se ele tem um pouco de vergonha, se ele se acha feio, sei lá. Mas ele tem vergonha de ver a sua atuação. Mas ele disse que sempre gosta de ver o resultado final e o quanto ele ficou orgulhoso com as filmagens da terceira temporada. Principalmente aquela cena de pancadaria generalizada que exigiu demais de todos eles porque era uma cena de luta contínua. Ou seja, se alguém errasse a coreografia, eles teriam que voltar e gravar tudo de novo. E falando de luta, o ator foi questionado sobre a sua experiência nas artes marciais. E ele disse que aos 8 anos de idade treinava taekwondo, chegou até a faixa amarela, mas depois desistiu. E atualmente o ator treina e leva muito a sério o Krav Maga, uma arte marcial que lhe dá completas habilidades para interpretar o seu personagem. Então muita coisa vem por aí com relação a pancadaria e o Dmitry. Ele disse que o Krav Maga está lhe dando uma boa flexibilidade e que ele consegue levantar agora a perna bem alto e os seus movimentos parecem muito reais. E o ator também falou sobre a cena do braço quebrado. Foi uma cena que exigiu bastante dele, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista dramático. Afinal de contas, foi o seu melhor amigo que quebrou o braço do Dmitry. E ele disse que nessa cena ele quase rasgou a garganta gritando. Foi um dia de filmagem e ele teve que fazer vários takes. E ele disse que essa foi uma das cenas mais sombrias que ele participou, perdendo apenas para o seu encontro com Martin Cove interpretando o John Creece. E ele disse que a sua experiência com o John Creece foi bastante assustadora. Ele disse que o ator é bastante imponente na frente das câmeras e que na cena que ele estava zoando com o John Creece lá quando o Creece explode o nariz dele dentro do dojo, ele ficou bastante assustado porque enquanto as câmeras focavam no rosto dele, o ator Martin Cove olhava para ele com uma cara de psicopata. Mas ele disse que logo o medo passava e que fora das telas o Martin Cove é um cara muito divertido e está sempre fazendo brincadeiras. E sobre os romances na vida do Dmitry, o ator disse que foi bastante curioso. Os produtores sentaram com ele e falaram, nessa terceira temporada você vai namorar a Yasmin. E ele disse, ah, legal. O ator declarou que completou seus 18 anos durante as filmagens da terceira temporada e os produtores não perderam tempo. Foi logo ele fazer 18 anos, os produtores chegaram e falaram para ele, está na hora de dar uns amassos. O ator disse que era a primeira vez que ele ia beijar uma garota nas cenas e ele estava bastante nervoso. O ator disse que tinha mais de 30 pessoas no set e aquele era o lugar menos romântico que ele já tinha visto. Para fazer a cena ele pediu conselho para alguns amigos, para alguns atores que já tinham feito cenas de beijo antes. E todos eles falaram a mesma coisa. É estranho para todo mundo, vai lá e faça. Como ele disse que já conhecia atriz há alguns anos, ele disse que não teve grandes dificuldades. No final da cena ele disse, é, até que não é grande coisa. É bem coisa do Dmitry, né galera? E o ator declarou que para essa quarta temporada, com a inteligência e o cérebro da Yasmin somado à inteligência do Dmitry, que eles vão dominar o mundo. O que será que ele quis dizer com isso? Será que teremos grandes surpresas com esses dois? O ator também falou sobre a sua relação com o Hulk. Dmitry e o Hulk agora são amigos e eles acham que essa amizade vai ser mais duradoura. Mas eles são uma espécie de Daniel e Johnny Lawrence. E sobre o que ele espera do Dmitry na quarta temporada, o ator não hesitou e disse já de cara que quer ver o Dmitry competindo no torneio de All Valley. Afinal de contas, ele está treinando pra caramba pra isso. Ele disse também que quer que evolua a sua relação com a Yasmin. E uma coisa bem importante que foi perguntado pra ele foi sobre a sua relação familiar. Porque nós não temos nenhuma informação sobre os pais do Dmitry, sobre o que aconteceu com ele, nem qual é o sobrenome do personagem, a gente sabe. E o ator declarou que existe nos bastidores todo um background, toda uma trama envolvendo o Dmitry, mas que isso ainda não foi apresentado nas telas. Mas ele não sabe se isso vai ser apresentado na quarta temporada ou não. Mas ele torce que sim. É, amigo, tem grandes surpresas por aí na quarta temporada. Será que o Dmitry vai ser aquele personagem que vem do nada e vai roubar a cena para ser um dos grandes protagonistas? Olha que tem muita gente que acredita nisso. E pra finalizar a entrevista, o ator agradeceu bastante o apoio dos pais, que sempre deram força total pra ele, pra ser ator desde os 8 anos de idade. Mas e aí, galera, o que vocês acharam das declarações do ator? O que vocês esperam do Dmitry nessa quarta temporada? Deixem aqui nos comentários, que como de praxe eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!